Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo no canal e a Apple lançou o iPhone 16 e 16 Pro fora outras coisas e também o iOS 18 RC. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom gente, vamos lá, vamos começar falando do evento da Apple e resumindo aqui o que foi o evento, né? Porque na verdade eu não gostei muito do evento não. A Apple começou o evento falando que o Apple Watch tinha um novo desenho e eu achei que de repente eles poderiam lançar o Apple Watch redondo, mas não. Ele só ficou 10% mais fino e 30% maior um pouquinho a tela. Então agora a tela do Apple Watch maior é de 49mm. Bom é que ele ganhou o aplicativo de apneia do sono, mas o Apple Watch Series 9 também ganhou e o Ultra 2 também ganhou. Já o Apple Watch Ultra 3, ele ficou preto. É apenas isso, ele só ficou preto. E também ganhou uma versão Titanium. Então só foi uma versão ali, pouquinha atualização, bem pouquinha mesmo. Bom, aí depois foram para os AirPods. O AirPod ganhou uma nova versão que ele silencia a sua voz no microfone, o que é bem legal. E também ganhou uma versão que vai ter cancelamento de ruído, mas é um cancelamento de ruído sem a borrachinha. E vai cancelar ali por 50 dólares a mais. Você vai ter que pagar mais 50 dólares para ter essa opção que não vai ficar tão boa assim. Que merda, hein? Certeza que esse cancelamento de ruído não vai ficar tão bom, nem parecido do que é no Ultra. Merda, no Pro. Já o AirPods Max ganhou o USB-C, mas nem falaram o AirPods Max 2. Só ganhou o USB-C e algumas cores ali. O AirPods Pro 2 não teve atualização, mas ganhou ali o programa de audição, né? Um caso para detectar problema de audição, coisas do tipo, coisas que podem acontecer com o nosso ouvido. Isso aí é muito bom. E isso aí deve chegar no final do ano para todo mundo que tem o AirPods 2. O iPhone 16 ganhou um novo botão, né? O botão para tirar foto. E também o botão de ação, que já tinha no iPhone 15 Pro Max e no iPhone 15 Pro. E ganhou algumas cores, também com o processador A18. Já o iPhone 16 Pro Max, também focado nas câmeras, ele ficou um pouquinho maior, 6.9 polegadas. E ganhou também o botão da câmera. E a interface da câmera, que tem várias funções novas ali, para você dar zoom ali só pelo botãozinho da câmera, ficou bem legal isso aí. Mas essa atualização foi muito focada na câmera, gente. E o processador é o A18 Pro. Gente, na real, eu não gostei do evento. Eu achei a atualização do 15 Pro e 15 Pro Max para o 16 Pro e 16 Pro Max bem fraquinha. Comparando assim, na minha opinião, foi mais ou menos o que aconteceu do iOS 16 para o iOS 17. A atualização do iOS 18 é muito mais interessante do que o iPhone 16 Pro. Por isso, esse ano, talvez eu fique com o meu iPhone 15 Pro Max e não vá fazer nenhuma atualização. Vou deixar os papéis de parede do iPhone 16 Pro e 16 Pro Max aqui na descrição, beleza? Tudo aqui embaixo. Depois do evento, a Apple lançou a atualização e lançou o iOS 18RC, iPadOS 18RC, TVOS 18RC, MacOS 15RC, WatchOS 11RC, VisionOS 2RC, iPadOS 17.7RC. E eu não entendo quem fica no iPadOS 17, nem no iOS 17.7RC, que também foi lançado. Mas tudo bem, para mim não faz o menor sentido a partir do momento que o iOS 18 já está aí. Não, não. Ele tem toda a razão. E agora eu vou mostrar algumas coisas no meu iPhone 11, que foi quem atualizou agora para o iOS 18RC, que deve se lançar na semana que vem para todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu notei aqui é que a Siri vai continuar do mesmo jeito nos aparelhos antigos, mesmo se você colocar no inglês, mesmo se colocar região americana, vai continuar a mesma coisa feia que era antes. O aplicativo do e-mail continua a mesma coisa, não é o aplicativo do e-mail que a Apple lançou lá no evento, né? Que ela mostrou no evento, até agora esse aplicativo não apareceu. O telefone aqui nas primeiras horas, depois que eu atualizei ele para o iOS 18RC, que deve ser a mesma atualização que deve chegar no iOS 18 na semana que vem para todo mundo, deve chegar na segunda-feira para todo mundo. Não está esquentando nem nada do tipo aqui no meu iPhone 11, está funcionando muito bem, sem problema nenhum. E o benchmark ficou 1718 single-core e o multi-core 3196. Se você tinha alguma dúvida se podia atualizar para o iOS 18 ou não, eu acho que já pode atualizar desde que saiu a versão RC. Essa aqui deve ser a mesma versão lançada na semana que vem para todo mundo. Se pintar mais novidades, eu trago um outro vídeo aqui para vocês. Na semana que vem, venham com um vídeo sobre todas as novidades do iOS 18. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima!